Expedição Hospício 2, a pé pela 319 Bom dia, bom dia, bom dia Já começamos os dias aqui No ponto do cabelo Olha lá, as araras nem dá pra ver Devido a fumaça BR-319 tá bem ali Nossa barraca já tá aqui Aqui tem muito sereno Com a pulseira muita umidade Serena a noite toda Barraca ficou úmida Passamos um pouquinho de frio Durante a madrugada Mas até a madrugada chegar Foi uma briga feia pra dormir É calor demais Mas foi um pouco de fumaça e um pouco de nebrio Tá misturado os dois Será? É, parece que tá Olha Olha a cachorrada chegando Tá bom Mais um dia e vamos Domingou Não esqueça Arruma agora Eita, meu cabelo tá desgraçado Arruma as coisas Desarrumar na verdade Arrumar, desarrumar Não sei Arrumar as coisas E partir Hoje vamos experimentar O novo módulo Carrinho de mão Vamos ver aí Trinta e três Para a gente andar Ontem nós andamos quinze Só que nós andamos de oito Sete e meia Oito horas Até onze e meia E hoje aí tem o dia todo Para nós andar trinta e três Então Acho que vai dar Vamos ver aí Tchau Já reformulados Começando lá Mais um dia para o jornada Você comprou óleo para passar? Não Não é que tá ruim Vai cair mesmo Quase Pelo amor de Deus Na saída Queimar na largada Agora Começou Mais um dia Domingou Nós na estrada Com um Caim de mão Se alguém achar Que nós era louco Agora vai achar Que vai ser doido de vez Doido de pedra Caim de mão Andando no meio da Trezentos e nove Aí é para cair A roda mesmo Mas a mochila Nas costas Estava muito pesada E a Natália Trouxe a casa dela Nas mochilas Com certeza Trouxe comida Não trouxe nada Na casa dela Aí O que acontece Resolvemos Comprar um carrinho de mão Ficou mais leve Não sei se é mais cômodo Mas vamos ver Durante o dia Na pior das hipóteses Nós Largo o carrinho de mão No meio da rua Aí eu acho Que para mim Não tá fazendo Muita diferença não Porque é Não tá nada Você não tá levando nada Deixa você sem vergonha Olha a diferença A gente tá levando De peso aí Pelo amor de Deus Nada Eu só tô levando A água Então o único peso aí É a água E uma toalha E ainda porque a gente quer Porque senão pode colocar lá É se quiser pode colocar aqui em cima Que vai ficar melhor ainda Mas como eu já falei Minha vantagem vai ser Quando eu cansar O gelé vai poder me levar É Ou não né Porque eu sou belinho Você vai me levar No carrinho de mão Então É isso aí De nova De nova direção não De nova reformulação De nova o que? Reformulação Como a gente fala A gente sempre vai se adaptando Durante o trajeto A gente não tem sempre Um esquema pronto A gente vai vendo E se não der certo Nós volto O que era E A gente vai levar Nós sumamos o cabelo Foi combinado Aí quando ele Chegar lá em Gapó Nós põe num caminhonete Num carro Num caminhão E manda trazer pra ele Então Bora seguir Bora embora Ó Já chegando na primeira ponte Segunda Acho que dessa vez Vai dar tempo Pra nós contar Todas as pontes né Acho que vai Se não a gente perder a conta É Chegaram a ponte Na moto Na bicicleta Não dá Vai a pé Vamos bater foto E vamos contar Quantas pontes A gente vai passar Com o nosso carro É Você tirou a habilitação? Então Eu tô dirigindo ilegal Que eu não tenho habilitação Pra carrinho de mão Se a federal Se a federal pegar É multa Certeza Até apreensão Pode rolar Aqui é categoria I Não H né De hospício Habilitação H De expedição Hospício Só os loucos Fazem isso Acho que é a primeira vez Que alguém atravessa A 309 Num carrinho de mão A pé Eu já vi muita gente Atravessando Os venezolanos A galera que vê De Manaus Mas A pé Com carrinho de mão Eu acho que é a primeira vez Mais um louco Travessando a 309 Com um Carrinho de mão A carriola Chamada lá em São Paulo Não Carrinho de mão Carrinho de mão Então Partiu Bora Bota uma foto Música 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 Perigo mesmo, não é onça não, é boi selvagem Olha lá Eu corro pra trás de ti Olha lá Já cavucou Você tá de vermelho? Eu não Tem alguma coisa de vermelho? Não, não enxerga a cor não Mas não sei se ele enxerga Ainda bem que tá encurvado, não entra no couro aqui lá A cara dela Vaquinha, vaquinha, godinha Tomara que ela não seja traiçoeira igual cachorro Por enquanto não Agora o pessoal que foi pra Porto Velho tá voltando Rapaz e a galera Galera Pela primeira vez em plena BR319 Eu vejo o geléia desviar de uma poça de lama Não tô entendendo por quê Olha lá, ele desviou, não acredito Não acredito que ele fez isso Nem tentou Tá vendo? De bicicleta ele passou, de moto ele passa De carro se ele tiver ele passa Não entendi agora Bora caminhar É assim, a gente pega Um equipamento e já Modifica do nosso jeito Aí ó O cabo tava muito curto Nós tava batendo o joelho ali no Na caçamba dela Aí paramos aqui Adaptamos dois Dois pauzinhos pra melhorar A Natalia amarrou Tudo ali na frente Pro peso ficar mais em cima da roda E tirar um pouco dali do cabo Então Vamos viajando e vamos se adaptando Conforme dá Mais uma invenção nossa aí Primeiro casal a atravessar a 319 De A pé Não, de carrinho de mão A pé não Não, a pé Muita gente já atravessou Mas nós dois é o primeiro Acho que uma carriola Um carrinho de mão Meio louco, meio doido, meio insano É isso aí Mas Estamos esperando alguém passar Pra nos dar uma aguinha Temos uma aguinha aqui? Temos Mas vamos aproveitar e descansar um pouquinho Alguém passar e dar uma aguinha pra nós A gente segue Já andamos seis Poxa vida, Neide Que bom, hein Se fosse de moto Não tinha andado quanto? Um bocado De bicicleta não tinha andado quanto? Vinte Trinta Vinte e trinta E de apenador quanto? Seis Ah, que delícia As coisas boas da vida Ah, isso aí, valeu Água gelada Ainda com gelo Com gelo Porque Vocês merecem Tá vendo aí, ó Resenha do trinta e nove De novo Com a galera que tá voltando Galera de Manaus Esse é o casal Que foi a primeira viagem deles Que a gente encontrou em realidade Eles amaram o evento lá E agora já estão projetando Viagens futuras, né Contos que eles me acendem Essa é uma imandade gigante Tchau Até mais Deus abençoe aí Amém Falou Amém, eu gostei Não cumpri o objetivo É isso aí Valeu, pessoal Valeu Falou, obrigado por tudo Obrigada pela água De nada Até o próximo Até Manaus Vai ter que se falar pelo YouTube A gente não pegou o número dele É verdade Tchau Valeu Nossa, a garrafa de água secou Aí o xalé A gente parou aqui na fazenda Chamou, chamou Não tem ninguém Mas a gente viu Tem uma torneira ali E xalé tá indo Pra ver se tem Parece que apareceu alguém Segunda placa Aqui ó KM 125 Realidade é o KM 100 Então já foi caminhada 125 Já foi caminhada 25 O carril de mão fica lá E nós estamos aqui esperando E como um bom antecedor de casa Ele conseguiu trazer água Muito obrigado Mais um dia buscando água Agora Agora Guardar dentro da bolsa Pra que ela não Fique quente Fervendo Ela dentro da bolsa Tá ficando boa Tá ficando Temperatura ambiente Então Daqui a pouco O xalé gosta de refrescar os pés dele Enquanto para É, eu gosto de tirar minha meia aí Tirar pros cargos até descalço Pisei nos Uns espinhos ali Tô bom ainda Tô bom ainda Tô conseguindo Pôr o meu a meia Ah, essa você não consegue Ó Não entra não É porque eu tô com preguiça de afrouxar Por enquanto As dores estão Suportáveis Suportáveis De 0 a 10 A dor tá em 4 Então ainda tem muita dor Ainda pra piorar Os pés Tão bom Não criou bora ainda Nem caia E como eu falei Foi apenas 25 km até aqui É Então Mas já dá pra ter uma base Mais de 25 14 e 8 14 e 8 28 Exatos É, neguinho Então tá bom Porque eu tô lendo ali Pela paca da BR-39 Com a M125 Lá no Realidade é o 100? É Realidade é o 100 Não vamos brigar por causa de 3 quilômetros Né? Né Pior que a pé dá pra brigar Aí daí, ó Aqui é assim Lá no Realidade é o 100% Legenda por Sônia Ruberti